A praça foi criada para homenagear nomes importantes da literatura maranhense. Por isso se chama Panteão, por ser um monumento que guarda e resgata memórias de pessoas que fazem parte do contexto histórico e cultural de São Luís. Reunia esses personagens ilustres da nossa tradição literária, histórica e jornalística. Mas hoje a gente observa que eles não estão mais presentes. Até aí tudo bem. O problema é que olhando assim para essa praça completamente vazia, apenas com bancos de madeira, o nome fica sem sentido. Afinal de contas, onde estão os bustos que ocupavam estas bases e que homenageavam figuras como Bandeira Tribus e Urbano Santos, Nascimento de Moraes e Arthur Azevedo? Olha só, as peças estão guardadas aqui no Jardim do Museu Histórico do Maranhão desde 2005, quando foram retiradas da Praça do Panteão a pedido da Academia Maranhense de Letras, que tinha receios de que as esculturas pudessem ser depredadas. A praça até foi reformada, mas mesmo assim os bustos não retornaram. Eles começaram a ser destruídos, havia um vandalismo muito grande, destruição, enfim, tudo que podia ser de mais pernicioso começou a acontecer. Então nós fomos ao prefeito, na época do Tadeu Palácio, comunizamos o fato a ele. Ele prontamente se prontificou a retirar, a tirar de lá, atendeu a nossa solicitação, mandou tirar os bustos de lá e também se comprometeu a recuperá-los. Tudo isso foi feito. Para a Academia Maranhense de Letras, é interessante que os bustos fiquem expostos em praça pública, onde a acessibilidade do público é maior. Porém, não dá para arriscar perder obras tão importantes para o vandalismo. A gente não pode correr esse risco, é um risco muito grande, expô-los. E é por isso que a gente mantém essa medida de conservá-los, de deixá-los aqui, porque aqui também é um lugar público, todo mundo pode vir, ninguém paga, ninguém gasta um tostão do bolso, mas tem uma certa garantia de que eles não serão molestados.